Vamos tentar descobrir algumas semelhanças entre o ukulele, esse instrumento que está tão na moda, com o violão. Eu diria que o ukulele é um violãozinho de quatro cordas com uma afinação diferente, mas não tão diferente assim. Você veja que está aqui o ukulele e o violão. Então, se você pegar o capotraste e colocar na quinta casa, ele vai dar... Você veja que a afinação do ukulele de cima para baixo é sol, dó e lá. E o violão com o capotraste na quinta casa, a mesma coisa, observe, sol, dó, mi, lá. Bom, e agora vamos tocar aquela que eu considero talvez a música mais fácil de se executar no ukulele, que é W Brasil, de Jorge Benjó. Duas notas Dó e Fá Dó e Fá Dó e Fá Dó e Fá Tchau, tchau, tchau.